Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como ter várias contas de e-mail em uma única conta. O meio que a gente vai usar para fazer isso é no Outlook, certo? Eu tinha prometido no outro vídeo, eu queria fazer esse vídeo para vocês mostrando como criar essas contas. Essas contas são muito úteis na hora de a gente criar sites de web 2.0. Se você quiser criar uma conta fake no Facebook e para várias outras finalidades. Beleza, pessoal? Vocês fazem o cadastro de vocês aí no Outlook e vocês vão cair nessa tela aqui que está mostrando o computador. O que acontece? O Outlook está com a versão beta aqui deles, da conta de e-mail deles. Então, se você clicar aqui em configurações, não vai aparecer o local que a gente tem que clicar para começar a fazer o processo. Aí o que você tem que fazer? Você vem aqui na versão beta do Outlook, aí você coloca na versão antiga, desmarca essa versão e vai, a versão antiga vai ficar com essa taja preta aqui. Aí sim, você vem aqui nessa catracazinha que é em configurações, aí você vem em contas conectadas. Depois, você vem aqui logo aqui embaixo e clicar em gerenciar ou escolher um aviás principal. Você clica. Aí aqui, pessoal, ele vai pedir para confirmar a conta, você está mandando uma mensagem para seu número de celular ou uma chamada telefônica para o número que você cadastrou aqui no Outlook, certo? Eu vou verificar a minha aqui e volto já com o vídeo, ok? Pronto, pessoal. Depois da conta verificada, você vem aqui para essa tela, certo? E aqui você vai clicar em não, não obrigado. Bem, aqui você vai, aqui está dizendo que aqui é o meio aviás da conta principal. O e-mail principal é esse aqui, certo? Esse vai ser seu e-mail principal, o e-mail ao qual você criou sua conta. E aqui você vai adicionar os e-mails aviás, certo? Que são e-mails extras que você vai adicionar aqui na sua conta do Outlook. Eu vou criar aqui um e-mail, ok? Eu geralmente faço o seguinte, eu coloco nomes diferentes do e-mail que eu estou usando para parecer que é um e-mail único realmente e que na verdade é um e-mail único, certo? Vai ser um e-mail único. Esse e-mail não vai ser reconhecido como spam, de jeito nenhum. É um e-mail único. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui Eduardo SM01. Por exemplo, esse e-mail aqui. Aí eu deixo aqui como Outlook, marcado aqui do jeito que está, certo? Aí eu clico aqui em adicionar e-mail, aliás. Pronto, pessoal. Já criei o e-mail novo, o e-mail adicional aqui no Outlook. E aqui dentro dessa conta aqui do Outlook, você pode criar até 10 e-mails. Com o seu e-mail principal, vai ficar 11 e-mails que você pode usar aí para cadastro em contas novas do Facebook, na criação de Web 2.0, certo? É um e-mail real e que você pode usar em qualquer lugar que vai ser um e-mail totalmente reconhecido. Aí o que acontece? Quando você cadastrar esse e-mail e mandar uma mensagem de confirmação, o e-mail vai cair nesse e-mail principal, certo? Todos os e-mails aqui, os 10 e-mails que vão ficar aqui abaixo, quando mandarem uma mensagem de confirmação, vai cair a mensagem nesse e-mail principal. Beleza, pessoal? Bem, esse é um vídeo rapidinho aqui, só para mostrar a vocês como ter várias contas de e-mail em um e-mail só, usando o Outlook. E se você gostou do vídeo, curte aí esse vídeo, se inscreva no canal, beleza? Logo, logo vou estar postando mais vídeos. Obrigado aí por assistir o vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.